Fala galera, bora pra taberna? Eu sou o Rafael Wismanio e hoje eu vou ensinar vocês como fazer brócolis cremoso creme de brócolis da taberna do Wismanio Surpreenda-se! Vamos começar cortando o nosso brócolis uma unidade pequena que corresponde a 300 gramas aproximadamente Bora pro fogão! Com a nossa água fervendo vamos colocar aqui as nossas flores de brócolis e vamos deixar cozinhando em fogo alto e água fervendo por 8 minutos 8 minutos num timer bonito Brócolis cozido Vamos desligar o nosso fogo escorrer o nosso brócolis e aproveitar 500 ml dessa água que cozinhou o brócolis que vai corresponder a 3 copos americanos cheios mais 1 quarto de um outro copo e colocar no liquidificador Vamos acrescentar aqui 500 ml da água do cozinhamento do nosso brócolis Vamos acrescentar também o nosso brócolis 20 gramas de farinha de trigo sem fermento corresponde a 1 colher de sopa 1 colher de chá de orégano que corresponde a 5 gramas 1 colher de chá de creme de cebola que também corresponde a 5 gramas Vamos bater em velocidade máxima por 2 minutos Bora pro fogão! Vamos acender o nosso fogo em temperatura máxima 1 colher de sopa bem cheia de manteiga ou margarina que corresponde a 60 gramas e vamos derreter 1 cebola média picada que corresponde a 120 gramas aproximadamente Vamos fritar muito bem a nossa cebola aqui agora por 5 minutos em fogo alto mexendo o tempo todo para não queimar Vamos reduzir o nosso fogo para a temperatura mínima 500 ml de leite integral que corresponde também a 3 copos americanos cheios mais 1 quarto de um outro copo 1 colher de sopa de cebolinha que corresponde a 7 gramas aproximadamente 15 gramas de alho com sal que corresponde a 3 colheres de chá Aqui eu estou usando o tempero da vovó uma receita que eu já postei aqui no canal e vou deixar o card para vocês Caso vocês tenham dúvidas, sugestões deixem nos comentários que eu vou responder um a um Se você não é inscrito no canal se inscreva, curta os vídeos ative o sininho para receber notificações deixe o like e compartilhe os vídeos com seus amigos Se você já é inscrito confira se a sua inscrição está ativa Muito obrigado Fogo na temperatura máxima e vamos mexer até começar a ferver Começou a ferver Vamos acrescentar o nosso brócolis aqui na panela o mesmo que batemos no liquidificador Vamos mexer aqui até começar a ferver Começou a ferver Fogo no mínimo Menta do reino a gosto para realçar o sabor 1 copo americano de mussarela ralada que corresponde a 75 gramas Vamos misturar bem Fogo na temperatura média E vamos mexer aqui agora o tempo todo para o nosso brócolis cremoso ficar na textura ideal Vamos mexer por 8 minutos 8 minutos num timer bonito Finalizado Vamos desligar do nosso fogo e servir Então galera Essa foi a nossa receita de hoje Brócolis cremoso Creme de brócolis da taberna do Ismânio Façam e comprobem O resultado é fantástico É uma receita simples É uma receita fácil e rápida E uma receita extremamente saudável Brócolis é um excelente alimento para a nossa saúde Espero que vocês tenham gostado Agora eu vou comer um pouquinho dessa delícia né galera Beijo com a torradinha Fica muito bom Fica suave A mistura de temperos dá um tom maravilhoso para o nosso creme de brócolis da taberna do Ismânio Faça Surpreenda-se Peço por favor que se inscreva no canal Ative o sininho para receber notificações Compartilhe os vídeos do canal com seus amigos E deixe o like ao final de cada vídeo E vamos deixar nos comentários aí galera Hashtag Brócolis cremoso E Hashtag Creme de brócolis Para com que assim o algoritmo do Youtube indique os vídeos do canal para mais e mais pessoas Muito obrigado galera Até a próxima E aí